Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur e bem-vindos a mais um Gultor Tube. O assunto de hoje vai ser diabetes. Mas antes de começar a falar sobre diabetes, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão que tá escrito aqui embaixo da tela, onde tá escrito inscrever-se. É rápido e não dói. Pode ir clicar, eu espero. Tô esperando? Bom, agora que deu tempo de você se inscrever e de deixar seu like, vamos falar sobre diabetes. Essa é uma doença caracterizada pela hiperglicemia crônica, ou seja, um aumento da concentração de açúcar na corrente sanguínea. Hiper significa muito, glicemia é açúcar na corrente sanguínea. E que ao longo do tempo pode acometer alguns órgãos do corpo, como os olhos ou os rins, por exemplo. Ei, ei, ei. E aquela história de diabetes tipo 1 e 2? Existe isso sim, eu vou explicar o que que é. Existem dois tipos de diabetes, o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 1 acontece quando o nosso corpo perde a capacidade de mandar o açúcar que a gente tem na corrente sanguínea pra dentro das células de forma abrupta. E o açúcar que está no nosso sangue entra nas células com a ajuda de um hormônio que se chama insulina. Esse hormônio, a insulina, é produzida no nosso pâncreas, principalmente nas células beta-pancreáticas. Isso não vem ao caso pra vocês, basta saber que é feito no pâncreas. Quando esse órgão nosso, o pâncreas, é atacado pelos nossos próprios anticorpos em uma doença chamada autoimune, que existem várias, e principalmente essas células são atacadas, as que produzem insulina, nosso corpo perde a capacidade de produzir insulina e logo não temos como tirar o açúcar do nosso sangue pra mandar pra dentro da célula. A célula costuma usar o açúcar como fonte de energia, como combustível, pra poder funcionar. Assim como um carro precisa de álcool ou de gasolina pra andar, o nosso corpo se move à base de glicose, principalmente. Esse tipo de diabetes costuma acontecer em crianças e adolescentes normalmente não obesos. Já o diabetes do tipo 2 é uma doença mais esperta, mais malandra, ela é mais maldosa. O diabetes do tipo 1, o que eu acabei de falar, ela acontece em 10% dos casos. Já o do tipo 2, que eu falei que é a mais maldosa, a mais cruel, acontece de 80% a 90% dos casos. Ou seja, é o tipo mais comum. E como muitas pessoas sabem, o diabetes, ele não vem e avisa, ó, tô aqui, principalmente do tipo 2. O do tipo 1, a pessoa apresenta o quadro mais rapidamente, do tipo, ela começa a apresentar os sintomas que eu vou falar daqui a pouco, do nada, em questão de dias ou semanas. No diabetes do tipo 2, a pessoa demora muito pra saber que tem. E às vezes quando ela sabe que tem, pode ser tarde demais pra evitar alguns problemas no nosso corpo. Tentando explicar de uma forma bem simples, o diabetes acontece quando a gente come muito açúcar. Normalmente, mais do que a gente consegue colocar pra dentro das células, com a ajuda da insulina. E quando eu falo de muito açúcar, não é só açúcar do doce que a gente come, não. Quando você come muito carboidrato, ou seja, o que é um carboidrato? Pode ser o arroz, o macarrão, a lasanha, a batata. Todas essas comidas que eu acabei de falar, quando você come, o seu corpo transforma esses carboidratos em glicose, em açúcar para o seu corpo poder utilizar como combustível. Mas voltando, a curto prazo, quando o seu corpo recebe muito açúcar, seja ele de doce ou de carboidratos que viram açúcar, ele costuma produzir mais insulina pra tentar compensar essa quantidade exacerbada. Pra tentar dar um destino pra todo esse açúcar, pra conseguir colocar tudo pra dentro das células. Mas a longo prazo, essas nossas células que produzem a insulina, elas vão entrando em exaustão, elas vão se cansando. Elas não conseguem mais produzir uma quantidade tão grande de insulina, pra conseguir botar esse açúcar todo pra dentro das células. E a pessoa que já come muito açúcar ou comeu muito carboidrato, normalmente não diminui o ritmo. Ela continua comendo muito. E como ela não consegue colocar pra dentro das células, vai ficar na corrente sanguínea, deixando o sangue mais espesso, mais grosso. Essa forma de diabetes costuma acontecer em pessoas mais velhas que as crianças e adolescentes, a partir dos 45 anos, e normalmente os mais obesos, ou seja, aquelas pessoas que costumam ingerir mais carboidratos e mais doces em geral. Mas é importante a gente ficar sabendo que isso tá cada vez mudando um pouquinho mais o perfil. Ou seja, não tá mais aparecendo nas pessoas mais velhas, a partir dos 45 anos, porque cada vez tem mais criança obesa. A obesidade infantil é um problema. E é um problema cada vez mais comum. Ok, entendi a diferença. Mas o que uma pessoa com diabetes sente? No caso do diabetes do tipo 1, que acomete as pessoas mais novas, normalmente não obesas, só o fato de acontecer nessa faixa etária, nessas pessoas com essas características, isso já ajuda um médico a pensar que pode ser um diabetes do tipo 1. quando ela sente tais sintomas como aumento do número de vezes que vai ao banheiro pra fazer xixi, ou seja, pra urinar, aumento da sede, quando a pessoa costuma beber muito mais água que normalmente tava bebendo, aumento da fome e emagrecimento. Tudo isso, ao mesmo tempo, em questão de dias a semanas. No caso do diabetes do tipo 2, que acontece nas pessoas mais velhas e mais obesas, normalmente a pessoa não sente nada de muito diferente, porque a doença demora muito pra se instalar, pra aparecer mesmo, pra mostrar que ela tá no corpo. E as pessoas que apresentam diabetes do tipo 2, por exemplo, podem apresentar uma coisa que se chama acantose nigricans. As partes das dobras da pele, seja em braço, pescoço, podem ficar mais enegrecidas, mais escuras e com aspecto mais aveludado. E também podem aparecer sintomas exatamente como no diabetes do tipo 1, só que não de forma tão rápida em dias ou semanas. Ou seja, a pessoa também vai aumentar a sede, vai aumentar o número de vezes que pode ir ao banheiro, pode também aumentar o apetite, aumentar a fome, que, quando a gente fala na língua médica, chama-se polidipsia, polifagia e poliúria. São os famosos polis. Só que essas pessoas que têm diabetes do tipo 2, além dos sintomas iguais aos do diabetes do tipo 1, pode apresentar um maior risco cardiovascular. Ou seja, essa pessoa tem mais facilidade pra ter um infarto, um AVC. Isso quando uma pessoa não sabe que tem diabetes, porque ela já teve lesões de outros órgãos. Por exemplo, teve um AVC e os médicos vão tentar saber o porquê e acabam descobrindo que uma das causas pode ter sido o diabetes que a pessoa tinha e não sabia e não se cuidou. Isso também, por exemplo, pode acontecer quando uma pessoa pode estar apresentando já uma insuficiência renal, quando os rins não dão conta mais de filtrar o sangue do nosso corpo, ou quando a gente pode ter acometimento da visão, quando os nossos olhos começam a apresentar problemas devido ao diabetes. Eita! Exato essa história, hein? E como eu posso saber se tenho diabetes? Pra que procurar saber se você tem? Se é muito mais inteligente você se cuidar pra não ter. Não seria melhor se cuidar pra saber que o seu risco é baixo? Mas ok, vamos lá. Pra saber que uma pessoa tem diabetes, é necessário que o médico comprove com exames de sangue que a pessoa tem altos níveis de glicose no sangue, ou seja, a glicemia, que apresente hiperglicemia crônica. E pra isso, como eu acabei de falar, são necessários alguns exames de sangue. Ah, são nesses exames que eu posso saber então se eu estou pré-diabético? Então, já que eu falei bastante coisa sobre diabetes, por exemplo, os sintomas e o que pode levar ao diabetes, como a alimentação, que são coisas importantes e caso você não tenha fixado, vê o vídeo de novo, presta atenção nas partes importantes, aí a gente pode conversar sobre como descobrir. E eu falo isso num próximo vídeo, na semana que vem. Mas quanto mais like tiver, mais eu vou saber que vocês querem saber sobre a segunda parte. Ou seja, quer saber mais sobre diabetes? Desce e clica no like se você ainda não clicou, porque quanto mais like tiver, mais fácil eu fazer esse vídeo. E principalmente pra eu saber que vocês gostaram do tema. Se você também tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários embaixo. E mais uma vez, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de compartilhar, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se você ainda não se inscreveu no botão embaixo aqui da tela, onde está escrito inscrever-se, no final da tela, como sempre, vai ter um botãozão no meio bem grande pra vocês poderem clicar. E quando eu falo pra compartilhar, é porque é importante, assim como todos os outros vídeos. Só que o diabetes é uma doença que tem tratamento para não piorar a evolução no corpo. Pra que a pessoa não fique mal da saúde muito rápido. Mas ela não tem cura. A pessoa não vai deixar de ter diabetes a partir do momento que ela já tem. Então passa essa informação pra frente. Compartilha. Então a gente se vê na semana que vem com um novo vídeo falando sobre diabetes, como diagnosticar e como tratar. Mas quanto mais like tiver, mais fácil e mais empolgante eu fazer esse vídeo pra vocês saberem, já que eu vou saber que vocês estão gostando. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho